Hello pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, digamos, quando a gente fala sobre varejo online, sobre e-commerce, sobre vendas no geral, né? Há quem ama, há quem odeia e existem as pessoas que não fazem ideia do que é, né? Então hoje eu vou contar pra vocês de uma maneira bem simplificada sobre o que é o Marketplace, como ele funciona, quais existem hoje aqui pra gente disponíveis no Brasil e como você pode iniciar suas vendas através dele, né? Através dessa plataforma. Então vem comigo pra mais um vídeo que eu vou te contar como é. Bom, mas então Gabriela, minha querida, o que é um Marketplace? Marketplace? Gente, eu vou contar de uma maneira assim, mais simples possível. Marketplace nada mais é do que um shopping center online. É basicamente isso. É a maneira mais simples e básica de você entender como funciona o Marketplace, tá? Um outro exemplo que eu gosto de usar também é o quê? No shopping físico, né? Shopping ali que você vai, na rua, enfim, você entra e tem as lojas, né? Tem as lojas, tem os quiosques e o shopping, né? Online, o Marketplace é a mesma coisa. Você acessa o site e lá você encontra diversas vitrines, né? Você encontra diversas lojas. Essas lojas podem ser de diversos lojistas, fabricantes, distribuidores, que encontram-se em uma única plataforma pra disponibilizar os produtos a nível Brasil, né? Quando a gente fala de loja física, num shopping, por exemplo, aquele shopping vai estar atendendo somente aquela região e as pessoas que vão até lá. E quando a gente fala de Marketplace, a gente atende a nível Brasil. Então você consegue alcançar muito mais pessoas através do Marketplace, certo? Então, basicamente é isso. Marketplace é um shopping center online. Lá encontram-se vitrines, onde você disponibiliza seu produto através dessas vitrines. A pessoa que se interessar acessa e efetua a compra do mesmo, né? Fechou? Mas assim, não é simplesmente isso, né, pessoal? Existem vários critérios, existem diversos Marketplaces hoje. É um mercado que tem dado super certo aqui no Brasil. A gente tem gigantes já super consolidados. Lembrando que o Mercado Livre aí foi o pioneiro aqui no Brasil. É um dos maiores, se não o maior hoje. E aí, depois a gente tem a B2W com americanas.com, submarino, shoptime. E eles também têm o Americanas Empresas, que é a parte de B2B, né? De vendas pra um CNPJ. Então, a gente tem aí americanas também, no geral, dominando aí, junto com o Mercado Livre. E aí, tem Magazine Luiza, tem Via Varejo, tem diversos outros canais. Tem Shopee também, que iniciou recentemente a operação aqui no Brasil. Veio aí pra competir pau a pau com o Mercado Livre. Então, assim, hoje existem diversas plataformas de Marketplace disponíveis no mercado pra você que quer iniciar suas vendas online, ou enfim, já tem loja online, loja física, e quer mais uma maneira de expandir as suas vendas, né? E aí, eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos. E também, posteriormente, eu falo sobre algumas boas práticas pra você conseguir se sair melhor no início. Enfim, vender melhor no Marketplace. Então, quais são as vantagens de você hoje estar dentro de um Marketplace, tá, pessoal? E isso, desconsiderando a parte de comissão, que todo mundo aqui que vende online, que conhece esse universo, sabe que as comissões, elas pesam ali no bolso do empreendedor, né? Do pequeno, do médio e do grande também. Então, as vantagens são, por exemplo, se hoje você tem uma loja online, né? Você investe tráfego nessa loja online, caso contrário, você não vai ter acesso, né? As pessoas não vão conhecer. A não ser que você já tenha uma marca super consolidada no mercado, você seja uma Adidas, né? Uma Nike, um grupo Arezzo, que as pessoas, elas vão entrar no seu site organicamente. Caso contrário, você precisa fazer todo um investimento em SEO, em marketing, né, digital, não tem como. Em tráfego pago, em afiliados, em link building, enfim, diversas estratégias ali do meio que vocês fazem pra alcançar tráfego, pra vocês alcançarem um tráfego potencial, né? Pra atrair esses leads pra sua loja. Então, as pessoas normalmente que vão pro marketplace, elas vão com a mentalidade de alcançar um público que ela não alcançaria vendendo através do site, do Instagram ou da loja física, né? Essa é uma das grandes vantagens do marketplace. Hoje, você tendo uma loja online, né, numa plataforma de e-commerce, você vai ter que arcar com as taxas de um meio de pagamento, né? Porque são taxas altas. Você vai ter que, muitas vezes, arcar com a taxa da própria plataforma de pagamento, da plataforma de e-commerce que você utiliza. Tem os custos ali de você ter um site seguro. Gente, tem, tipo, muito custo. E o marketplace, ele facilita tudo isso, cobrando uma única comissão. Dependendo do marketplace, né? Dependendo do marketplace, vai cobrar a comissão pra vender lá dentro, vai cobrar uma parte do frete, vai cobrar, gente, muita coisa, né? Taxa de serviço. Então, depende do marketplace que você vai entrar. Mas, basicamente, eles fazem o papel de atrair as pessoas, né? Toda essa parte de tráfego pago, de investimento em media off, media on, é com eles, né? E aí, a única responsabilidade que você tem vendendo dentro de um marketplace é você garantir bons produtos, né? Produtos de preferência com originais, né? Caso você venda em marcas, grandes marcas do mercado. Então, você garantir a qualidade, você garantir a entrega, garantir o atendimento e ter uma boa, um bom cadastro dentro do marketplace, né? Esses são os princípios básicos. Agora, como você pode se destacar? Como que faz pra você cadastrar no marketplace, iniciar? Quais são as boas práticas, né? Bom, basicamente, é você saber, primeiro de tudo, o produto que você vai vender. Se o seu produto for focado mais em moda, existem os marketplaces pra esse segmento, né? A gente tem aí da Fit, que é muito forte em moda, acessórios, calçados. Então, é um marketplace pra você iniciar. Tem Zatini. Então, assim, existem os marketplaces nichados. Ah, mas a minha marca é uma marca mais publicuar, mais nichada, mais fashionista. Então, de repente, tem outros marketplaces. Shop Together, né? Tem os marketplaces mais de luxo. Então, gente, é só pesquisar pro segmento que você tem. Uma vez que você definiu o seu segmento, e, gente, lembrando que grande parte dos marketplaces exigem que você tenha um CNPJ pra iniciar, nem que você seja MEI. Então, é bom você ter ali um CNPJ já no seu nome, tudo regulado. Se você puder também abrir uma conta jurídica pra ficar atrelado a esse CNPJ, melhor ainda, porque aí você vai poupar a dor de cabeça lá na frente, né? Agora, assim, você já tá super estabilizado no online, conhece, tem CNPJ, já desenquadrou, já tá tudo certinho? Melhor ainda, né? Já tem o seu segmento de produto? Ótimo, você já entende o que o seu consumidor quer, né? Isso daí já é um ponto a mais. Então, uma vez que você tem o produto, uma vez que você entende o perfil de compra do seu produto, você vai ver quais canais ali tem mais a ver com o seu negócio. De moda, você já sabe ali, da FIT, da TIM e tal. Agora, se você vende mais eletrônicos, informática, cama, mesa e banho, enfim, o segmento que for, aí se enquadra bastante em Mercado Livre, B2W, Magazine Luiza, Amazon. Então, é um mar de opções pra você. Eu recomendo você escolher o primeiro ali que você quer iniciar o seu negócio. E grande parte das pessoas, né, acho que no Brasil todo, quando a gente fala de marketplace, eles lembram, eles pensam ali em Mercado Livre. Porque eles acham que é mais fácil iniciar no Mercado Livre. Então, inicia no Mercado Livre. Ah, eu prefiro iniciar na Americanas. Inicia na Americanas. Gente, é só você entrar lá no site, joga no Google, não sei o site, joga no Google. Quero vender na Americanas, quero vender no Marketplace, Mercado Livre, Amazon. Que você vai encontrar o link direto pra você se cadastrar. Cadastrou bonitinho? Ótimo. É a hora do quê? Dos produtos. Caso você tenha um sistema, um ERP, ou uma plataforma, você vai ter que, provavelmente, solicitar a chave de conexão pra esse marketplace, né? A parte da integração que a gente fala. Então, você vai solicitar, vai integrar. Ah, Gabi, eu não tenho ERP, eu tô começando agora, não quero isso pro meu início. Perfeito, você pode cadastrar, começar cadastrando produtos ali manuais, que a gente fala, né? Basicamente, você vai subir ou por uma planilha, ou você pode ir cadastrando um a um dentro da própria plataforma de marketplace, né? E quando eu tô falando sobre isso, é meio que geral, tá, gente? Não tô falando de uma plataforma específica. É claro que cada marketplace vai ter os seus critérios, né? De cadastro, tanto de cadastro inicial, quanto de cadastro do produto. Então, você precisa validar pra cada plataforma. Mas, uma vez que você tá liberado pra cadastrar, gente, as coisas básicas, assim, que você precisa ter. Às vezes, você fica, poxa, cadastrei meus itens, não tá vendendo, não tá dando certo. Mas aí, o que você fez? Você pegou um item, jogou na cama, todo amassado, com lençol todo amassado, tirou a foto do produto com a luz horrorosa, subiu lá e escreveu um monte de coisa nada a ver no título, colocou a palavra promoção, colocou a palavra desconto, compre agora, sabe? Não fez uma boa ficha descritiva, não colocou a quantidade, não cadastrou a parte de variações, né? De atributos do seu produto, seria a cor, tamanho, caso seja eletrônico, né? A parte de voltagem. Então, gente, vocês precisam fazer uma boa ficha descritiva do seu produto. Caso contrário, imagina, eu gosto de fazer muito essa referência de uma vitrine de uma loja com a sua vitrine online. Se você tá passando por uma vitrine e ela não te chama atenção, ela não tá bonita, não tá chamando, convidando você pra entrar na loja e conhecer os produtos, como você espera que uma pessoa entre no seu anúncio, veja o anúncio todo zoado, com a qualidade horrorosa, a foto horrível, com a descrição, assim, não falando nada sobre o produto, às vezes as pessoas nem colocam descrição, e um título péssimo. E não tem nem opção pra pessoa escolher qual peça ela quer, se ela quer tamanho PNG, se for festuário, 38, 40, 42, se for calçado, enfim. Então, pessoal, vamos ligar a página de descrição, que é uma das coisas mais importantes, tá? Então, boa qualidade de foto, boa descrição, bom título, isso daí garante, com certeza. Se você puder colocar, se o seu produto for revenda, coloca o fabricante, cadastra o EAN, o que é o EAN? É o código de barras. Cadastra, porque isso ajuda também a você ser reconhecido no Google, tá? Produtos, normalmente, sem EAN, eles não ranqueiam dentro do Google, então é super importante isso. Google, eu digo Google Shopping, tá? Ele não fica visível ao Google Shopping. Então, esse daí é um dos principais, assim, quando a gente fala de vender dentro de um Marketplace. Óbvio que tem também a parte de você acertar no item, né, gente? Não adianta você vender uma coisa que, que às vezes não tem muita aderência, né? As pessoas não tendem a comprar muito online esse produto, então fica um pouco difícil. E aí, falando um pouquinho de outros critérios aí que ajudam você a vender melhor, é a parte de frete e preço do produto. Então, hoje, obviamente, gente, quando a gente tá online, você tá competindo com o Brasil todo, né? Você tá competindo dentro daquele Marketplace, esse Marketplace tá concorrendo entre outros Marketplaces, então, você precisa o quê? Ter preço. Não basta você cadastrar o produto, ter o melhor produto do mundo, seu preço ser altíssimo, né? Tá totalmente fora ali do que os seus concorrentes estão praticando. Então, é importante você fazer um estudo ali dentro daquele canal de quais preços estão sendo praticados. Às vezes, se, por exemplo, tem um produto que tá com um preço bizarro, assim, que você não faz ideia de como aquela pessoa tá vendendo aquele preço, você para e pensa. Poxa, já tem alguém ali vendendo aquele produto que eu pensei em vender e tá fazendo um preço que eu não vou conseguir chegar. Então, será que vale a pena o desgaste de você ficar ali brigando por preço, por aquele anúncio? Então, às vezes, é o quê? É melhor você encontrar a sua curva A, né? Qual que é a curva A aqui do meu sortimento, dos produtos que eu vendo? Encontra essa curva A e foca nela. Ah, mas, Gabriela, a minha curva A é justamente o que tá vendendo com um preço bizarro nesse marketplace. Ok, aí o que pode acontecer? Deixe o seu anúncio no melhor anúncio, utiliza a etiqueta do canal que você tá vendendo, porque isso ajuda também a você oferecer uma experiência melhor de entrega, a você ser ranqueado melhor dentro daquele marketplace, porque quanto mais ferramentas e coisas você utilizar daquele marketplace oferece pra você, você vai ser mais bem visto pela plataforma, entendeu? Como se a plataforma quisesse te ajudar ainda mais quando você utiliza todos os recursos. Então, utiliza a etiqueta, é mais seguro muitas vezes, eles vão acompanhar também caso o produto se perca no meio do caminho, algum desvio na rota, então eles conseguem te dar respaldo em relação a isso. E aí, bom, então, a curva A é algo já que tá sendo vendido e você não consegue bater o preço, você tem aí duas opções. São, de repente, procurar um fornecedor melhor ou buscar uma melhor negociação com o fornecedor que você já tem. Ah, realmente não consigo, não consigo chegar no preço que esse cara tá vendendo. Poxa, então foca nos demais itens do seu sortimento, tenta achar uma nova curva A, ou então foca na sua cauda longa. O que é cauda longa? É aqueles demais itens que você vende também, não tanto ali quanto o curva A, porque curva A você dedica mais energia nele, mas são produtos que você às vezes consegue até ter uma margem melhor e às vezes ter até um lucro melhor, né? Então foca na curva, na cauda longa, na curva B, curva C dos seus produtos e a curva A você vai deixar lá. Vai deixar bonitinho, radastrado, com a ficha descritiva perfeita, com o estoque. E aí, quando o carinha ali principal que tá vendendo horrores acabar o estoque dele, porque, gente, uma hora acaba, né? Ainda mais em Black Friday. Você pode entrar na ruptura, né? Você vai suprir ali aquele anúncio que do principal que acabou o estoque e você vai tá lá com o seu anúncio impecável, tá? Então essa é uma forma de você aproveitar a curva A, né? Não ser tão agressivo em preço pra poder, pra ficar assim com zero lucro, não ter uma margem negativa. E você aproveitar as vendas. Então, deixa a sua curva lá bonitinha, cadastrada, com o estoque. Quando o principal acabar o estoque, seu produto vai tá ranqueadinho ali legal, pode vender, tá? E aí vai focando nos demais produtos. Um outro ponto também importante, que a gente já falou aqui do quê? A gente já falou de preço de produto, a gente já falou de uma ficha descritiva, né? De boa qualidade, boas fotos, boas fotos de título. E também de você utilizar a etiqueta de correios, né? Desse marketplace. Então são fatores aí primordiais que fazem muita diferença na hora ali do seu produto tá bem posicionado, né? Agora, vamos lá. Você vende um produto que só você vende. Maravilha! Porque você vai determinar o preço daquele produto. Você não vai precisar ficar batendo ali na tecla de o seu concorrente diminuir o preço. Você tem que diminuir também, senão você não vai vender. Não! É um produto único que você tá vendendo. Óbvio que você precisa analisar o mercado pra você não fazer um preço bizarro. Mas você não precisa ficar na briga de preço, né? Seu produto vai ser único dentro daquela plataforma. E aí você precisa evidenciar toda a parte de... Os benefícios, a qualidade do seu produto, como ele vai mudar a vida daquela pessoa pra ela se despertar e ter vontade de comprar a sua marca, né? Porque aí ela não vai estar comprando já uma marca conhecida. Ela vai estar comprando a sua. E o que a sua marca tem de importante, de diferença, de benefício pra agregar na vida dela, né? Então vamos trabalhar aí com esses pontos quando a gente tá falando de marca própria. Tá? Legal? E aí, gente, uma vez que você cadastrou seus produtos, vocês fizeram essa boa... Essa inspeção, né? De cadastro. Acertou ali, definiu se você vai focar na curva A, na curva B, curva C, né? A parte de calda longa. Existem maneiras também de você alavancar os seus anúncios dentro dos marketplaces. Então, pelo que eu conheço, grande parte dos marketplaces, eles disponibilizam uma plataforma de impulsionamento de anúncios. Então, essas plataformas de impulsionamento de anúncios também pode ser uma boa pra dar uma alavancada ali naquele seu anúncio que tá sem relevância, tá na última página, você acabou de cadastrar. Já tem outros lojistas vendendo aquele seu mesmo produto que estão mais qualificados, porque já venderam, já estão ranqueados, já estão com nota na loja, né? Então, uma das maneiras de você deixar o seu produto mais visível é você aproveitando dessas plataformas de impulsionamento que os marketplaces disponibilizam. Óbvio que são meios pagos, né? Mas, às vezes, é uma forma de você que tá começando alavancar seus itens de uma maneira mais rápida do que esperar organicamente simplesmente a pessoa encontrar seu produto e comprar com a boa vontade, não é mesmo? Então, gente, pensem muito nisso. Coloquem isso aí dentro, de repente, um pouco na margem do produto de vocês. Analisem aí se realmente faz sentido. Eu recomendo muito pra quem tá começando principalmente, pra quem vende marca própria, porque a pessoa simplesmente não vai buscar pela sua marca ali na parte de busca do site ou do Google. Por isso, até, você precisa ter um título bem feito, né? Um título, a descrição, coloca palavras-chave. De repente, você pode até jogar algum produto parecido com o seu no Google. Faz uma busca e vê quais são os termos que trazem em relação a esse produto. Procure utilizar esses mesmos termos também dentro da descrição e título do seu produto, né? Bom, então, essas foram aí as minhas dicas, tá? Pra você que tá iniciando no Marketplace, pra você que tem curiosidade de saber como funciona. Em relação a taxas, elas variam muito de acordo com a plataforma que você vai utilizar, né? Tem plataformas que cobram apenas uma comissão fixa ou uma comissão variada ou então plataformas que vão cobrar você a hospedagem dos seus produtos, vai cobrar uma parte de frete também pra oferecer um frete melhor pro cliente, vai cobrar a taxa de serviço ou então outras plataformas como a própria Shopee, né? Que é um dos marketplaces mais recentes aqui no Brasil. Ela não tá cobrando nesse momento, até onde eu sei, até o final do ano vai se manter e o ano agora é 2020, tá? Não sei quando você vai assistir esse vídeo. Mas eles não estão cobrando comissão e eles estão arcando com o frete ali até 40 reais, né? E aí caso esse frete, ele passe dos 40 reais, quem paga a diferença é o consumidor final, né? O cliente, a pessoa que está comprando. Então, existem aí os marketplaces que estão facilitando, quando estão querendo atrair pessoas, né? É uma boa oportunidade pra você que quer iniciar nesse mundo muito louco. Mas se você acerta, você pode ter certeza que você não vai viver sem, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu falei muito. Eu acho que esse foi o vídeo que eu mais falei. Não sei se eu mantive a ordem aqui certinha, né? Mas é que um pensamento liga a outro e aí outra coisa faz mais sentido. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha aberto um pouquinho a mente de vocês em relação à marketplace. Não veja eles como seus inimigos, pessoal. É uma plataforma hoje que vem pra facilitar a sua vida, né? Pra quem tá querendo iniciar online. Então, pensa que todos os custos que você teria vendendo no seu site próprio, o marketplace vai juntar tudo e vai falar essa aqui é a comissão que eu cobro pra trazer o tráfego ferrado. Milhões e milhões de pessoas acessando aqui diariamente. Já vou oferecer pra você a parte de pagamento. Então, você não vai precisar se preocupar com transação. Então, ele tem muitos marketplaces que facilitam bastante também a parte de repasso daquilo que você vende, né? E, óbvio, um site seguro, né, pessoal? Vocês têm o respaldo ali do marketplace no final do dia, né? Então, aí são coisas muito importantes pra você levar em consideração. Tá certo? Falei de novo mais um pouco. Falei. Espero que vocês tenham gostado. Já queri curtir. Se inscreve aqui no canal, porque eu posso fazer muitos outros vídeos nesse assunto. Se vocês quiserem que eu detalhe alguma coisa. Tô pensando em fazer um vídeo voltado pra Black Friday também. Então, é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Um beijinho e tchau, tchau.